No episódio de hoje, uma múmia de 1500 anos com um enorme ferimento na cabeça. Deve ter morrido na hora. São os restos mortais de um cristão que morreu nas mãos de soldados romanos? Ou é o corpo de um comerciante do deserto assassinado pelos invasores normandos? Isso o mataria. Para resolver esse mistério, o arqueólogo Scott Moore se une a uma equipe de especialistas que está escavando uma cova repleta de múmias incrivelmente conservadas no longínquo deserto do Egito. Quer dizer que esta múmia é de um cristão? Eu me chamo Scott Moore. Sou obcecado por arqueologia. Investigo a vida de povos antigos examinando ossos e corpos. Minhas investigações me levam a sítios arqueológicos em lugares remotos e perigosos, espalhados pelo mundo. Sempre em busca dos casos mais recentes e desconhecidos. Há dificuldade em desvendá-los? As vítimas têm milhares de anos de idade. Mistérios revelados. O arqueólogo Scott Moore viajou o meio mundo para investigar uma nova e incrível descoberta. Estou aqui no Egito e cheguei em uma cidade chamada El Fashim, que fica perto do rio Nilo e apenas alguns quilômetros do Cairo. Não muito longe daqui, os arqueólogos fizeram uma descoberta incrível, um cemitério cheio de múmias. Mas não múmias que têm alguma coisa a ver com o tempo dos faraós. E há uma em particular que se destaca, um corpo que parece não ter morrido de causas naturais. Se os arqueólogos conseguirem solucionar esse mistério, poderemos entender melhor o período logo após a queda dos faraós no Egito. Scott precisa subir o Nilo e chegar até Lariba, uma cidade moderna construída próximo às ruínas da antiga cidade-fortaleza de Tujoi. O Nilo sempre foi o coração do Egito. Os comerciantes viajavam com as correntes até o norte ou usavam os ventos para navegar para o sul contra a corrente, até o centro do Alto Império. Os fazendeiros trabalharam a terra fértil por milhares de anos. Por esse motivo, povos estrangeiros, como os gregos, os persas e os romanos, tentaram obter o controle deste império por séculos. Localizado estrategicamente no rio que divide o Alto e o Baixo Egito, Tujoi era um entreposto comercial promissor. Para proteger a cidade das invasões, os faraós construíram um muro ao redor da vila que resistiu por séculos. Mas no primeiro século depois de Cristo, os romanos já haviam tomado todo o Egito, incluindo Tujoi. Os arqueólogos doutora Carol Redmond e doutor Robert Yoi estão escavando mais múmias no imenso cemitério localizado fora dos muros da fortaleza. Bom dia. Oi, Carol. Sou o Scott. Olá, Scott. Olá, Robert. Oi, Scott. Muito prazer. O prazer é meu. Estas são as ruínas da antiga cidade de Teodil. Esta cidade existe há quanto tempo? Esta cidade existe há provavelmente mil e quinhentos anos ou mais. Nós sabemos que ela foi fundada aproximadamente em mil e setenta antes de Cristo, porque encontramos tijolos por toda a cidade que datam desta época. Toda a área ao redor da cidade é composta de cemitérios de diferentes épocas. Mas por que estão focando nesta área? O que há de tão interessante neste lugar? Parece que um destes sítios era um enorme cemitério. Vários destes corpos foram enterrados aqui, todos ao mesmo tempo. Nós encontramos uma vale escavada e lá encontramos várias múmias, umas sobre as outras. Sério? Como pilhas de lenha? Como pilhas de lenha. Mas não sabemos por que elas foram enterradas assim. Não. Uma das coisas interessantes deste cemitério é que ele parece representar uma transição das técnicas de mumificação pagãs, que são técnicas bastante complexas e exigem um bom tempo para serem feitas, para uma técnica mais rápida, mas que também buscava a preservação dos corpos. Os corpos parecem ser cópticos. Cópticos? Os cópticos são tidos como os cristãos do Egito. Quer dizer que a múmia é de um cristão? Do quarto ao sexto século depois de Cristo. Esta é a múmia que eu vim investigar? Não, não. O que você vê olhar está lá na casinha das múmias, que é como chamamos aquele lugar. A mumificação egípcia antiga era um processo complexo, feito a partir da remoção das vísceras do corpo, que depois eram embaladas com sal e deixadas para secar por 70 dias. Os antigos egípcios acreditavam que tal prática preservaria o corpo na vida após a morte. Como os antigos cristãos acreditavam que os corpos precisavam ser enterrados em até três dias, eles não aceitariam o tradicional processo de 70 dias. Múmias cópticas são diferentes das múmias tradicionais egípcias. As cordas, o linho, nossa, até o cheiro. É, eu disse para você. Ah, meu Deus. Um dos aspectos que fica muito bem preservado é o aroma intenso. Essas cordas estão tão bem entrelaçadas, foram colocadas de forma cruzada, como as que encontramos na outra múmia do sítio arqueológico. Está vendo a coloração das cordas? Está incrivelmente bem conservada. Dá para ver os tons de vermelho e preto. É verdade. O marrom com o tom meio avermelhado também. Ela tem no mínimo 1.400 anos. Talvez até 1.500. Uma das características singulares dessas múmias é que elas possuem essa projeção dos rostos. Elas têm um tipo de acolchoamento sobre o crânio e o rosto. Toda essa parte, bem aqui, está coberta por esse acolchoado. Por que eles colocam essa proteção? Nunca vi algo assim. Não sabemos exatamente por quê. Outra característica muito interessante sobre esse indivíduo é o fato de ele estar conservado em natrão. Ah, o sal. Isso, o sal. O sal resseca o corpo e impede a sua decomposição. Exatamente. Eles, na verdade, preservaram o corpo dentro do solo, em vez de prosseguir com o processo mais elaborado de mumificação de 70 dias. Vamos dar uma olhada no que há debaixo das cordas. Nossa! É, dá até pra... Dá pra sentir o cheiro de novo. É, dá mesmo. Achei que fosse me acostumar. Ah, não, não mesmo. Vai ficando mais forte. A primeira coisa que podemos notar é a quantidade enorme de natrão usado. Dá pra ver aqui. Isso tudo é natrão. Aqui vemos que ele foi colocado entre as pernas. Usaram pedaços bem grandes dele. Isso mesmo. Na verdade, originalmente, deveria ser sal em pó. Mas como eles o colocaram junto ao corpo, o composto acabou se consolidando ao absorver os fluidos corporais. Por isso ele fica com essa coloração bem específica. Isso é mesmo incrível. É mesmo. O sal absorveu os fluidos. Isso mesmo. Tá. Vou colocar de volta. Pode colocar. Aqui, entre as pernas. Tudo bem. Tá. Agora eu vou te mostrar o rosto. Muito bem conservado. A conservação dos ossos é inacreditável. Ainda tem gordura nos ossos. O pescoço ainda está todo preso. Minha nossa. Isso aqui é parte do olho direito, não é? Ainda preservado. Ah, inacreditável. Eu, honestamente, nunca vi nada assim na minha vida. Como você disse, ainda há gordura nos ossos. É incrível. Pode apostar. É realmente incrível. Pelo que podemos ver no crânio e no tamanho do corpo, ele seria um homem. Mas, além disso, os genitais dele estão bem preservados. Por isso, podemos afirmar que é um homem. Mas o mais impressionante são os dentes. Os seus dentes estão muito bons, não estão? Não se vêem muitas cáries ou formação de placas. Exato. Não vejo nenhuma cárie mais aparente. Não, não tem mesmo. Isso indica que ele tinha uma dieta muito boa. E com uma mumificação tão bem feita, ele deveria ser de classe média, talvez até classe alta. E parece que todos os molares já haviam nascido. E as suturas na parte superior do crânio estão todas muito bem fundidas. Ele devia ter entre 20 e 30 anos. Quando vemos um corpo como esse, é impossível não pensar nele como um ser humano. É verdade. Já que ele pode ter sido cópita, acho que deveríamos dar a ele um bom nome de cóptico. Talvez algo como o Arsani. Mas minha maior dúvida é, por que ele morreu? É verdade. Podemos analisar isso. Ah, certo. Está pronto? O que tem aí? Onde devo olhar? Tudo bem. Dê uma olhada na parte de trás do crânio. Veja bem. Dá pra ver a parte de trás do crânio. Minha nossa. Algo causou uma pancada na parte de trás. Isso mesmo. E isso foi provavelmente a causa da morte. Não há sinais de cicatrização. É, com certeza não. E um ferimento assim, dessa magnitude, com certeza seria fatal. Deve ter morrido na hora. Precisamos resolver esse mistério. O que causou esse trauma no crânio de Arsani? Há três possibilidades que vêm à minha cabeça. Primeiro, isso pode ter sido homicídio. Alguém de propósito de uma pancada pelas costas. Segunda, pode ter sido um acidente que provocou esse ferimento. É verdade. E terceira, ele pode ter participado de algum tipo de batalha ou guerra. Também é possível. Acho que as respostas estão aqui. Ao longo do Nilo, no meio do Egito, o arqueólogo Scott Moore está examinando uma múmia que os arqueólogos acreditam ser de um cristão. Ele parece ter morrido de um ferimento grave na cabeça. Para descobrir o que aconteceu com ele, preciso saber de todos os detalhes sobre esse corpo. Um dos pontos que conseguimos ver de cara é que não há evidências de qualquer remoção dos órgãos. Normalmente, o que vemos nessas múmias do período dos faraós são incisões nos lados dos corpos de onde os órgãos seriam retirados. Não conseguimos ver traços disso nesse corpo. Isso reforça a ideia de que estamos lidando com uma múmia de um período recente. É mais provável que ele seja do período romano, talvez do fim desse período, ou seja, do século I d.C. em diante, depois da conquista. Se ele foi um cristão, o primeiro passo é então descobrir o que os cristãos estavam vivendo, o que estavam fazendo, quais suas experiências naquela época. Exatamente. O Império Romano conquistou o Egito no ano 30 a.C. e transformou o país em uma província de seu império. Mas naquele século, uma nova religião, o cristianismo, se espalhava pelo Mediterrâneo. No Egito, a nova religião se estabeleceu, mas os romanos estavam decididos a destruí-la. Alguns dos fiéis se esconderam no deserto para escapar da perseguição. Nestes lugares, os monastérios começaram a prosperar no século IV d.C. Eu atravessei o Egito para vir a um lugar chamado Ad-Natrón. E o mais interessante é que nesta região, o natrão, o sal usado para mumificar o arsane, pode ter vindo exatamente desse lugar. Mas não vim até aqui para ver sal. Eu vim por isso. O monastério de São Bichói é o monastério cristão mais antigo do mundo. A altura desses muros dá a exata impressão do quanto era perigoso ser um cristão nessa época. E se arsane foi mesmo cristão? Para entender sua vida, sua morte, seu funeral, é preciso entender o cristianismo egípcio. O cristianismo começou a se difundir no Egito depois que São Marcos, um apóstolo de Jesus, iniciou a pregação por toda Alexandria no meio do século I d.C., quando algumas das primeiras igrejas cristãs foram fundadas no Egito. Padre, quando pensamos no Egito, vem sempre à mente a imagem das pirâmides dos faraós e de deuses como Horus e Osíris. Mas eu queria que o senhor falasse mais sobre o cristianismo, principalmente seus primeiros anos no Egito. O cristianismo no Egito começou muito cedo. São Marcos, correto? São Marcos. Isso foi por volta de 42 d.C.? Isso por volta de 40. Em 42, ele chegou ao Egito. 42. E ele viu que esta terra estava pronta para ser semeada pelo cristianismo. Como o cristianismo se difundiu rapidamente por todo o país? Ele se difundiu rapidamente porque as pessoas já estavam prontas. Certo. Sabemos que nos anos 300, os imperadores romanos e Roma controlavam o Egito. Eles decretaram que o cristianismo era ilegal. Isso. E quem continuou cristão? Quem se recusou a negar suas crenças? O que aconteceu a essas pessoas? Elas foram mortas. Foram assassinadas por causa da sua fé. Isso. A múmia que estou investigando tem um ferimento fatal terrível na cabeça. Minha pergunta para o senhor é, os cristãos mumificaram alguns dos seus mártires? Não. Não, não, porque não havia necessidade. Não fazemos isso porque acreditamos na ressurreição dos corpos. Então o senhor acredita que as mumificações acabaram quando os cristãos chegaram ao Egito? E também está documentado na história que não há... Não há múmias do início do cristianismo, segundo meus conhecimentos. Já ouvimos essas histórias de que os cristãos foram jogados aos leões, de que foram perseguidos. Essa é uma imagem que sempre guardamos conosco. Nunca analisamos os fatos. Acho que posso estar com uma evidência disso em mãos. Eu sei que o padre não acredita que os cristãos não praticavam a mumificação. Mas os arqueólogos acreditam que Arsani foi um cristão e que ele foi mumificado. Se os arqueólogos estiverem certos, podemos ter encontrado um mártir do início do cristianismo. O cristianismo continuou a se difundir durante os séculos 3 e 4 d.C. Apesar de a religião ter prosperado nos santuários do deserto, os cristãos ainda eram alvos fáceis dos governantes impiedosos do Império Romano. Atravessei todo o Nilo e acabei de chegar ao sítio arqueológico de Fag al-Gabush. Vim até aqui para me encontrar com o arqueólogo Seu Wilfried Briggs, que está coordenando as escavações desta área há mais de 25 anos. Ele já encontrou centenas do que se acredita ser múmias cristãs, mas mais impressionante ainda é a forma brutal com que esses cristãos foram assassinados. E alguns deles podem ter sido vítimas de perseguição dos romanos. Professor, esta múmia é realmente muito interessante, porque ela se parece muito com a múmia que estamos investigando, o Arsani, da cidade de Tel El Reba. E assim como Arsani, o linho usado para cobri-la é muito bom. E as cordas também foram colocadas em diagonal, em formato de cruz. As cordas que vemos aqui nesta múmia são típicas daquelas usadas em túmulos cristãos. E como da Tala, de que época ela é? As cerâmicas encontradas junto a este túmulo são de meados do século IV. Então, a múmia também deve ser desse período. Eu vejo que esta múmia e muitas outras que você encontrou foram enterradas com as cabeças viradas para o oeste, o método tradicional cristão. Quando os cristãos começaram a usar esse método? As cabeças viradas para o oeste começaram a aparecer em algum momento do final do século I, e eles continuaram usando até o fim deste cemitério uns 400 anos depois. É exatamente quando os cristãos começaram a se estabelecer aqui. O que mais nos diz que são cristãs? Depois encontramos cruzes, pequenos peixes, nós encontramos outros objetos funerários, tais como taças finas de vinho. Estes artefatos são normalmente associados ao cristianismo. Este ponto é muito importante porque, apesar de o túmulo de Arsani não conter objetos enterrados, cruzes ou peixes, ele tinha os mesmos padrões de linho e de cordas, muito parecidos com estes aqui. Seu corpo também foi encontrado na posição leste-oeste, com a cabeça virada para o oeste. Essas pistas indicam que Arsani era um cristão cópita. Eu conversei com o padre de um monastério cristão cóptico, e ele foi muito enfático em dizer que os primeiros cristãos, quaisquer cristãos, nunca praticaram a mumificação dos seus mortos, e que se encontrar uma múmia do mesmo período cristão, ela não poderá ser de um cristão. Eu acho que é coerente dizer que os cristãos são conhecidos por se adaptar às várias culturas pelas quais eles passaram. A múmia que estamos estudando, Arsani, morreu de um ferimento grave na cabeça. Fiquei sabendo que você encontrou várias múmias com traumas no crânio. Há uma parte específica do cemitério que escavamos há vários anos, na qual a incidência de traumas fatais na população adulta era de 58%. 58? 58. Isso é interessante. Se todos faziam parte de um mesmo local, isso indica que houve um período no qual havia muita violência. Nossa, pra mim isso poderia ser feito com algo como uma espada. Exatamente. Isso deve ter causado um trauma muito grande. O próximo que quero lhe mostrar é de um outro tipo de trauma. Neste caso, o instrumento afiado penetrou horizontalmente. Ah, era uma espada de metal. E aqui dá pra ver o corte. Sim. E como vê, o trauma começou a ramificar. Isso é muito interessante, porque essa ramificação na fratura é muito parecida com a que vimos em Arsani. Essa fratura ramificada bem aqui. Mas às vezes vemos um ferimento como esse, que parece ter sido um golpe no crânio. Mas a pessoa não morreu imediatamente, porque dá pra ver que o osso sarou. Ah, ótima observação. Se olharmos daqui, dá pra ver que o osso se regenerou. Ele sarou de alguma forma, então ele não morreu logo depois do ferimento. Ele deve ter tido uma dor de cabeça horrível. Mas Arsani não apresentava nenhuma evidência de osso regenerado. Ele não sobreviveu. Foi daquele trauma que ele morreu. Mas o que nós descobrimos é que esses ferimentos ocorreram entre meados do século XIII e final do século IV, exatamente no período em que os romanos perseguiram os cristãos por suas crenças. Quer dizer que não era permitido construir igrejas. Ninguém queria mostrar indícios de que era cristão. O que estamos vendo aqui é uma grande possibilidade de que Arsani, vivendo como viveu, sendo cristão, poderia ter sofrido a perseguição dos romanos a mando dos imperadores. E que aquele ferimento atrás de sua cabeça pode ter sido feito por um soldado ou outra pessoa que perseguia e matava cristãos. No deserto, à margem do rio Nilo, o arqueólogo Scott Moore está investigando a morte de um homem que morreu de um grave ferimento na cabeça. Os arqueólogos acreditam que Arsani era um cristão e que pode ter sido vítima da perseguição romana. Depois de ter visto o tipo de lesão que uma espada causaria em um crânio, eu estou de volta à Teller Reba para examinar o corpo de Arsani novamente. Tudo bem. O ferimento tem largura de 25,4 milímetros. E um comprimento de 39,7. E a profundidade é de mais ou menos 3 centímetros. Depois de ter examinado mais detalhadamente o ferimento, não há a menor possibilidade de isso ter sido um acidente. Arsani provavelmente foi assassinado. Ninguém se fere dessa forma em uma queda. Exatamente. Uma característica interessante é que podemos ver que o corte é retangular. O golpe esmagou o crânio com muita força. Dá para ver as ramificações. Então com certeza não estamos falando de uma arma que seja afiada e pontiaguda como balança. Não, com certeza não. É típico do que chamamos de objeto cego. Com objeto cego. Talvez tenha sido um bastão ou até mesmo um cabo de uma espada. É possível. A primeira coisa que imaginei quando vi esse ferimento foi uma pedra de funda. Porque uma pedra de funda teria mais ou menos esse tamanho. Uma pessoa vem por trás e atira uma pedra com uma funda. Isso. Essa arma devia ser terrível para causar uma lesão como essa em um crânio. Com certeza vou examinar esses fatos mais de perto. Mas só de olhar isso e falar com vocês, também acho que uma pedra de funda deve ser considerada aqui. Não só pelo tamanho pequeno do ferimento, mas também pela força. Existem várias possibilidades para o que causaria um ferimento como esse. Acho que se tivesse uma ideia melhor do que causou esse ferimento, talvez eu pudesse saber o que fez isso com Arsani. O cristianismo estava começando a ser uma religião importante no Egito por volta do fim do século III d.C. Mas havia outros perigos em outras áreas deste império. As rotas de comércio dentro do deserto sempre foram vulneráveis a ataques surpresa feitos pelos saqueadores nômades. Uma das armas mais usadas pelos soldados romanos e os normandos era a funda. Olhando para o Nilo daqui, eu me peguei pensando que Arsani pode ter sido um comerciante ou mercador. Mas quem quer que ele tenha sido, alguém queria matá-lo. Eu sei que ele morreu com uma pancada na parte de trás da cabeça, mas o que teria causado tal impacto? Eu concordo com o Robert quando ele diz que uma funda pode ter sido responsável. Mas quero dar uma olhada em outras armas para ter certeza. Andy Daly separou alguns dos instrumentos típicos utilizados em guerras pelos antigos egípcios e romanos. Estou vendo que todas as armas estão aqui. É uma coleção muito boa. Muito bem. Nós tentamos escolher algumas armas que têm a ver com este caso. São armas que poderiam ser encontradas nas proximidades de Al-Ribe. Conversei com o Robert sobre esse tipo de lesão e concordamos que o ferimento na parte de trás da cabeça de Arsani parece ter sido feito por um objeto cego. Nada de lanças, objetos pontiagudos, nada disso. Nada de dardos também? Não. Tá, vamos usar isso aqui como o crânio do Arsani, correto? Certo. Tá, vamos dar uma olhada. Muito bem. Bom, isso é uma réplica feita de terracota? Para representar o crânio do corpo. Tá, vamos lá então. Puxa, isso funciona bem. E se houvesse massa crâniana e pele ao redor, ele não teria quebrado. Poderia até ser um ferimento fatal, mas não teria partido a cabeça desse jeito. Certo. Não poderia ter causado o ferimento no formato e no tamanho que queremos. E esse bastão? Esse é mais pesado. É uma clara de pedra. Fiquei surpreso em conseguir levantá-lo e conseguir quebrar o pote, mas com este aqui, acho que não vou ter problemas. Vamos lá. Quebrou o pote em pedacinhos. É uma arma certeira para se matar alguém, mas acho que o estrago seria grande demais para o nosso caso. Agora sabemos por que os antigos egípcios usavam essa arma. Certo. E a espada? As espadas eram muito raras. Mas os soldados romanos deviam usá-las. É, eu vou tentar outra vez. Sei lá, eu acho que... Isso seria uma forma muito esquisita de tentar tirar a vida de alguém. Acho que podemos excluir essa aqui. O que eu vou mostrar a você agora é a nossa primeira candidata para a situação encontrada. Sim, então você vai me mostrar uma pedra e uma funda. Exato. Imagino que alguém para ter e usar uma arma como essa devia saber com o que estava lidando. Com certeza. Acho que vou deixar o Mamud experimentar esse aqui. Nossa, é quase idêntico ao ferimento na cabeça do Arsani. Mais uma vez, vamos lá. Demais! Belo arremesso. Acertou direitinho a cabeça. Isso o teria matado. É tudo o que se espera de uma arma. E assim ninguém saberia que você estava espreita. Você se aproxima o suficiente, uns 50 metros, e a pessoa nem sabe o que acertou. Com esse primeiro golpe, obtivemos o ferimento que estávamos procurando. É o local correto. Funcionou. E se encaixa no período que procurávamos. Aquela e o porrete pequeno. Acho que a clave e a espada não se encaixam. Este é o tipo correto de arma. Primeiro eu vi que tipo de ferimentos um objeto cego seria capaz de fazer. Principalmente armas deste período. Mas instrumentos como o bastão são muito pesados e causam uma lesão muito grande. Os punhos das espadas são fracos demais. Não conseguem fazer aquela lesão. Mas a funda é perfeita. Ela causa o ferimento do tamanho e do formato corretos. Igual o que vimos na cabeça de Arsane. Mas para entender melhor, ainda preciso descobrir quando ele morreu. Morreu jovem? Morreu velho? Ele foi uma vítima da perseguição dos romanos? Ou será que ele foi atacado no meio do deserto por nômades? Se eu tiver uma ideia melhor de quem ele foi e de quando morreu, talvez eu consiga desvendar o que o levou a ter esse trágico fim e por que ele foi enterrado em uma vala comum? O arqueólogo Scott Moore voltou a Telerheba. O arqueólogo e osteologista Dr. Robert Yowie e o Dr. em Medicina, Kate Cover, estão examinando o interior do corpo de Arsane para descobrir outras evidências. O Dr. Corver está fazendo um exame endoscópico. Este aqui é um endoscópio de fibra ótica para procedimentos médicos. Eu gostaria de ver este ferimento por dentro. Acho que não temos como entrar no crânio. Bom, deixe-me ver. Vamos começar pela boca e ver até onde conseguimos chegar. Nós só conseguimos chegar até aqui, na parte mais posterior da boca, na parte superior da vértebra. Não conseguimos ir mais longe. Vamos tentar aqui, pelo nariz. Para ver até onde podemos ir. Consigo ver até a base do crânio e, como vê, não há nada importante. Há um pedacinho do crânio que está trincado e pronto. Não conseguimos mais. Esta imagem, como um cogumelo, é parte do cérebro lesionado. Sim, sim. Sério mesmo? Esta é a medula. Ah, estamos vendo um cérebro de 1.500 anos. Mas não consigo ver o ferimento. E as outras partes do corpo? Vamos dar uma olhada no peito através deste orifício, na múmia. Dá para ver aqui, superficialmente, que a parte externa dos pulmões está bastante escura. E se observar aqui, esta parte está brilhante e negra por ter sido preservada. É inacreditável que esteja preservada. É. O que o carbono nos pulmões nos diz? Que ele vivia em um ambiente cheio de fogo? Equivale a um homem de 65 anos que fumou dois maços de cigarro por 40 anos. Nossa, ele inalou bastante fumaça. É possível que ele estivesse envolvido com algum tipo de prática que tivesse a ver com fogo. Talvez um ferreiro ou algo do tipo? As articulações estão ótimas. Certo. Mas não conseguimos ver tudo, pois a carne está cobrindo grande parte dos ossos. Mas um trabalho árduo é pouco provável pelo fato de ele estar com uma saúde boa. Já pensou na possibilidade de uma fogueira doméstica? É, eu sei, mas isso não ajuda muito, porque as pessoas dessa época viviam em um ambiente muito mais limpo. Ficavam dentro de casa, sem muita ventilação e ao redor do fogo por anos. Mas isso não tem nada a ver com sua morte. Que outras informações o corpo nos fornece? Eu tirei algumas medidas do crânio e o interessante é que essas medidas prévias que tiramos são bastante próximas às medidas de egípcios modernos e também às medidas de egípcios de períodos mais recentes. Então não estamos examinando um provável imigrante que tenha vindo de muito longe? Não é um núbio e nem tampouco europeu. O Egito havia se tornado um país com influência de várias etnias por conta das conquistas dos persas, gregos e romanos. Mas foi entre os nativos do Egito que o cristianismo se espalhou. No início, os romanos não viram ameaça na nova religião que surgiu entre os egípcios. Mas ao aumentar sua influência em cidades como Alexandria e o Cairo, os romanos perceberam que o cristianismo era uma força que devia ser enfrentada. Eu estou dentro de uma imensa fortaleza construída não pelos egípcios, mas pelos romanos, por volta do século I d.C., quando Roma controlava a maior parte do Egito. Dois mil anos atrás, o rio Nilo viria até essas rochas. Na verdade, os romanos construíram fortalezas como essa ao longo de todo o rio Nilo para proteger seu povo e o povo que eles conquistaram de inimigos de outros países. Quase dois mil anos atrás, este lugar, esta fortaleza, era o baluarte do Império Romano. Apesar de não terem sido bem-vindos nos primeiros anos, os cristãos tentavam se proteger de várias ameaças, inimigos que tentavam atacá-los, destruí-los, roubá-los e exterminá-los. Anos depois, vinte igrejas cristãs cópticas haviam sido construídas, todas num raio de dois quilômetros dessa fortaleza. Apesar de os cristãos continuarem a ser perseguidos durante o domínio romano, houve períodos em que eles foram tolerados. As coisas estavam prestes a mudar. No ano de 303, o imperador romano Diocleciano editou esse infame decreto contra os cristãos. Ele legalizou a destruição dos textos cristãos, a queima de todas as construções sagradas e o aprisionamento dos líderes da igreja. Bispos, padres e todos aqueles que não se convertessem novamente ao paganismo romano seriam mortos. Hoje sabemos que durante essa época, milhares e milhares de cristãos foram assassinados no Egito. Esse lugar pode ter sido palco de um violento massacre. Se Arsane, como cristão, viveu nesse período, sua vida estaria em grande perigo. O mistério da múmia Arsane trouxe o arqueólogo Scott Moore até um remoto deserto perto do rio Nilo, no Egito. Arsane, um jovem, não morreu por acidente, mas sim de um ferimento grave na parte de trás da cabeça. Deve ter morrido na hora. Arsane provavelmente era cristão. Ele teria sido vítima da perseguição brutal dos romanos? Ou foi morto em um ataque de invasores nômades? Determinar quando Arsane teria morrido poderá explicar por que ele morreu tão jovem. Em 313 d.C., o imperador romano Constantino finalmente legalizou o cristianismo. A última das mais sangrentas perseguições romanas aos cristãos havia chegado ao fim. Uma das principais perguntas que tenho agora é quando. Se Arsane tiver morrido por volta dos anos 300, ele pode ter sido assassinado pelos romanos como parte da perseguição contra os cristãos. Por outro lado, se ele tiver vivido e morrido mais tarde, por volta de 500, as perseguições já haviam acabado. E ele teria sido vítima de uma discussão ou furto. Há muitas possibilidades a considerar. Acho que preciso voltar ao sítio arqueológico, examinar as múmias, ver como foram envolvidas, enterradas e encontrar alguma pista que possa me ajudar a determinar quando ele morreu. Arqueóloga Gina Reikinen é especialista em tecidos cópticos antigos. Ela está examinando os envoltórios encontrados nas múmias para tentar entender quem era esse povo e como ele vivia. Me diga o que temos aqui. Essa parece a múmia que vimos ser retirada do sítio mais cedo. Exato. Essa é a múmia número 3. Ela se parece muito com a Arsane, tanto a forma com que foram envolvidas como com relação às bandagens. Ela vai ser mais ou menos do mesmo período e se olhar bem, as cordas têm cores diferentes. As cordas que estão entrelaçadas em forma de cruz são as formas geométricas típicas da época do domínio romano. Os tons de vermelho, de branco ou mesmo de marrom. É a cor natural do linho. E o preto que vemos aqui também. E essa múmia era bem pesada. Ela deve ter sido embalsamada com grandes quantidades de sal, assim como a Arsane. Exatamente. Isso também é característica desse período, então. Correto. Mas essa múmia aqui é diferente. Isso. Essa aqui pertence a uma cova mais recente. Esta é a múmia 8 com a qual a Jessica está trabalhando. As cordas dessa múmia em particular não são finas. Nossa, estão frouxas. Estão bem frouxas e mal entrelaçadas. E deixaram só o esqueleto dele. Ainda vemos a pele mais fina, mas neste caso aqui vemos uma pitada ritualística de natrão. Ah, sim. Sobre o corpo. E por isso não se conservou tanto quanto o outro. Há dois tipos de tecidos usados neste corpo. Esta é a mortalha interna e é o mais decorado. E dá para ver que ele está manchado com algum tipo de líquido do corpo. Isso aqui representa a fauna e a flora. Podemos ver a vinha e pequenas flores saindo dela. Estes aqui são pavões. Ah, bem aqui. Sabemos que o pavão era um símbolo usado pelos primeiros cristãos. Quer dizer que temos uma simbologia cristã sendo representada. À medida que o país foi se tornando mais cristão, as pessoas começaram a deixar o passado para trás. Esta múmia número 3 e o Arsani são mais velhas do que a múmia número 8? São, sim. Em que período eles começaram a usar essas túnicas? Eu diria que por volta do século 5 ao 7 para estes. E 4 a 6 para aqueles. Há mais ou menos de 100 a 200 anos de diferença. Então quer dizer que esta múmia e a de Arsani podem ter vindo do início do século 4, quando as perseguições ainda aconteciam. É difícil dizer, mas apostaríamos nos séculos 4 a 6. Correto. Os estilos mudavam naquela época, assim como eles mudam hoje. Neste caso, temos um entrelaçado das cordas, muito bem feito, pertencente a um período. E séculos depois, a moda era essas túnicas, tal como uma tapeçaria. Este aqui é mais recente e este aqui é do período no qual Arsani teria vivido. Em meados do século 4, as perseguições romanas contra os cristãos já haviam chegado ao final. Se Arsani tiver morrido depois disso, ele provavelmente não morreu como um mártir. Estou chegando perto, vou desvendar esse caso. Se Arsani não morreu nas mãos dos romanos, então o que poderá ter acontecido nas areias do deserto ao longo do rio Nilo que possa tê-lo levado a um fim tão trágico? O arqueólogo Scott Moore viajou até o Egito para investigar o assassinato de um jovem chamado Arsani. Arsani morreu de uma pancada violenta na parte de trás de sua cabeça. Ele foi enterrado com várias outras múmias. O doutor em medicina Kit Cover e o arqueólogo Robert Yowie estão examinando os raios-x de algumas das múmias no laboratório em Cairo. Encontramos algumas evidências claras de erosões e falta dos pés aqui. Essa múmia foi encontrada exatamente ao lado de Arsani e aquela logo depois. E dá para ver que essa tem um osso quebrado aqui. Esse tipo de fratura com certeza aconteceu depois da múmia ter sido enterrada. É um ferimento pós-enterro. Então esse ferimento não o matou e também não foi algo que ele tenha tido ainda em vida? Exato. Perfeitamente. Por outro lado, nós temos aqui o que aparentemente seria uma lesão do que aconteceu perto da data da morte dele. Este ferimento aqui é uma fratura espiral do fêmur. Este aqui é o osso da coxa, o osso mais forte do corpo. É o tipo de fratura causado por um impacto de alta velocidade e com muita força. Não se adquire uma fratura como essa em uma queda qualquer. É como se tivesse sido torcido até quebrar. Isso, exatamente como você descreveu. O osso nunca pôde se recuperar. E por isso, presumimos que este ferimento foi causado no momento em que ele morreu. Ela pode não ter causado a morte em si, mas pode ter havido várias outras lesões, ferimentos internos causados ao mesmo tempo e que levaram essa pessoa à morte. O que vocês acham que pode ter provocado isso? Pode ter sido alguma pancada de uma arma para causar esta atorção? Pode ter sido alguém que caiu de uma carroça, alguém que foi empurrado de um penhasco ou mesmo alguém que foi esmagado por uma arma muito violenta. Mas o que é mais intrigante é encontrar uma outra vítima de um incidente traumático bem do lado do Arsana. Também achamos isso e ficamos empolgados com a descoberta. Acho que a hipótese com a qual trabalhamos agora é de que este é um grupo de pessoas que esteve envolvido em algum tipo de conflito e que acabou não vencendo a batalha. É, eles não parecem vencedores. Pois é, mas foram indivíduos que tiveram a chance de ser resgatados, tratados e enterrados com respeito. Eles tiveram tempo de serem enterrados cuidadosamente pelas pessoas que os amavam. Exato. Se eles estivessem perdidos, seus corpos teriam sido deixados exatamente onde morreram no deserto. Ninguém teria se preocupado tanto em envolvê-los e enterrá-los. Isto é um indício de que algo além da perseguição romana estava acontecendo aqui. Um sábio um dia me disse que as areias do Egito guardam muitos segredos, mas acredito que haverá um segredo a menos a partir de hoje. É esta história de um homem chamado Arsane, um homem jovem e ativo, que como os seus ancestrais foi mumificado após a sua morte. Mas ele não é uma múmia comum, porque eu acredito que Arsane foi um cristão. É sabido que o cristianismo se espalhou pelo Egito nessa época. Arsane foi encontrado com sua cabeça virada para o oeste, um método funerário típico dos cristãos da época, e uma quebra das tradições do Egito antigo. Nós também sabemos que ele morreu prematuramente. Morto com uma pancada violenta na parte de trás da cabeça. A pergunta é, quem queria matar um jovem cristão? Primeiramente, eu imaginei que havia provas cabais de que ele teria sido um mártir dos primeiros cristãos. Sabe-se que os romanos, por ordem dos seus imperadores, procuravam impedir a disseminação da nova religião. Há evidências de outros lugares no Egito onde os cristãos foram mortos cruelmente. Mas, eu tive que seguir as pistas, que me diziam que Arsane não havia sido um mártir. O envoltório da múmia, os linhos e as cordas, são características dos séculos 4 a 6 d.C., quando as perseguições estavam terminando. Os ferimentos fatais encontrados em Arsane indicaram que havia algo de diferente na sua morte. O formato e a localização dos ferimentos apontaram para uma pedra. Atirada de uma funda à distância. Os soldados romanos eram muito ágeis no uso das fundas, mas o ferimento não prova que tenha ocorrido tortura, perseguição ou execução. Mas indica que deve ter havido algum tipo de batalha, talvez até um ataque à cidade. Acredito que o controle romano sobre o Egito já havia diminuído e, com a saída dos soldados, as pessoas ficaram cada vez mais vulneráveis a ataques. Saqueadores nômades podem ter vindo até essa localidade próspera em busca de riquezas. Arsane, assim como qualquer um de nós, teria tentado defender seu povo que ele tanto amava. Não sabemos se ele lutou bem ou com coragem, mas ele acabou morrendo. Mas não morreu em vão. Pessoas que o conheciam cuidaram do seu corpo e o colocaram sob a terra. E ele não foi enterrado sozinho, ele foi enterrado com outras pessoas que dividiram seu destino naquele dia, talvez pessoas que até tenham lutado ao seu lado. E eles foram enterrados na frente da entrada da cidade, neste espaço público onde as pessoas pudessem passar e vê-los. Eles seriam lembrados como heróis até o dia em que a areia cobriu o lugar e eles foram esquecidos. E então chegamos aqui e os trouxemos à tona. Um jovem que morreu em defesa do seu lar que se perdeu nas areias do Egito. Hoje, 1500 anos depois da morte de Arsane, sua história pôde finalmente ser contada. Versão Brasileira Vox Mundi A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL